Denis Fraga, o apaixonado Sofreu demais e falou que nunca mais Ela ama outra vez Foi o fim da nossa história Ela saiu do carro e foi embora Nem sequer me disse adeus Quando ela descobriu apaixonada Saiu sem me dizer nada Me abandonou de vez E eu apaixonado Coração dela trancado Não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência E eu apaixonado Coração dela trancado Não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Mulher do coração trancado Por ela estou apaixonado E ela não tá nem aí Diz que já sofreu demais E falou que nunca mais Ela ama outra vez Foi o fim da nossa história Ela saiu do carro e foi embora Nem sequer Nem sequer Nem sequer me disse adeus Quando ela descobriu apaixonada Saiu sem me disse adeus E me abandonou de vez E eu apaixonado E eu apaixonado Coração dela trancado Não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Eu apaixonado Coração dela trancado Coração dela trancado Não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Gosto do seu lindo rosto Seu jeito que me deixa louco Gosto sim Tu sabes, meu bem, que eu te amo Não vai embora, meu anjo Não faz assim Olha pra mim Anjo meu Não fuja de mim Sem você aqui Eu não vou suportar O seu amor Me fez gostar do mundo Não desista de tudo O meu amor não vá Meu bem, se é só uma crise Nós já vivemos felizes Fique aqui Fique aqui Vejo seus olhos chorando É seu coração lhe falando que gosta de mim Anjo meu Anjo meu Não fuja de mim Sem você aqui Eu não vou suportar O seu amor Me fez gostar do mundo Me fez gostar do mundo Não desista de tudo Meu amor não vá Anjo meu Anjo meu Anjo meu Não fuja de mim Anjo meu Não fuja de mim Tchau, tchau Tchau, tchau Não merece carinho nem respeito O homem que bate em mulher Não merece carinho nem respeito Não bate nela, toma vergonha Você só bate, um dia apanha Não bate nela, não faz ela sofrer Essa mulher não te ama, ela tem medo de você Dói saber que a mulher que eu amo É prisioneira de um cabra bem safado Judia dela o dia inteiro E quando é noite chega em casa embriagado Leva este cara pra delegacia da mulher Na justiça ele vai ver como é que é Ele tem que falar pra delegada Por que que ele bate em mulher Ele tem que falar pra delegada Por que que ele bate em mulher Não bate nela, toma vergonha Você só bate, um dia apanha Não bate nela, não faz ela sofrer Essa mulher não te ama, ela tem medo de você Não bate nela, toma vergonha Você só bate, um dia apanha Não bate nela, não faz ela sofrer Essa mulher não te ama, ela tem medo de você Tênis Braga, o apaixonado Abre meu coração Pra ver o que vai dar Eu quero é ser feliz Basta você voltar Já não suporto mais Viver a vida assim Quero arrancar do peito Essa dor Que se aborçou De mim Enquanto você não volta Vou vivendo de saudade Vou levando minha vida Até quando Deus quiser Quando eu amo é pra valer E não duvide de mim Viro o mundo pelo abenço Por o amor de uma mulher Não me envergonha ou se choro Quando estou apaixonado Por você eu sofro e choro Qualquer hora e onde for Muitos falam que sou brega Que sou fora de moda Mas isso não me incomoda Ver que choro por amor Abre meu coração Pra ver o que vai dar Eu quero é ser feliz Basta você voltar Já não suporto mais Viver a vida assim Quero arrancar do peito Essa dor Que se aborçou de mim Enquanto você não volta Vou vivendo de saudade Vou levando minha vida Até quando Deus quiser Quando eu amo é pra valer E não duvide de mim Viro o mundo pelo abenço Por o amor de uma mulher Não me envergonha ou se choro Quando estou apaixonado Por você eu sofro e choro Qualquer hora e onde for Muitos falam que sou brega Que sou fora de moda Mas isso não me incomoda Ver que choro por amor Abre meu coração Pra ver o que vai dar Quando você me encontrar Não tenha receio de dizer Alô, não mude seus olhos Pra outro lugar Não fique com medo Se alguém te perguntar Se eu sou ainda o seu grande amor Responda apenas que não vai contar Os nossos segredos Deixa a dúvida no ar Pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notei que era só fingimento A gente não teve culpa A gente não teve culpa Se a solidão achou da noite a saída A vida passa nesse vai e vem Amores são coisas da vida A gente não teve culpa A gente não foi feliz como podia ser A gente não foi feliz como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Quando aprendi a te conhecer Notei que era só fingimento A gente não teve culpa A gente não teve culpa Se a solidão achou da noite a saída A vida passa nesse vai e vem Amores são coisas da vida 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 Eita cachaça malvada Denis Braga o apaixonado Cigarro, whisky e gel Ajuda quem vai esperar Olhando o telefone do meu lado Já me sinto apavorado Esperando alguém ligar Combinamos nove horas E já são quase dez E nada de tocar No desespero No desespero Eu disco o número dela Mas no mesmo instante Ela também disca sem parar No desespero Eu disco o número dela Mas no desespero Mas no mesmo instante Ela também disca sem parar O sinal de ocupado Vai suando sem fim Já fico imaginando Com outro está falando Com outro está falando E se esqueceu de mim Ela pensa a mesma coisa E insistimos sem apelo E assim a noite vai passando E a gente fica esperando Com cigarro Com cigarro, whisky e gel E se esqueceu de mim O sinal de ocupado Vai suando sem fim Vai suando sem fim Já fico imaginando Com outro está falando E se esqueceu de mim Ela pensa a mesma coisa E insistimos sem apelo E assim a noite vai passando E a gente fica esperando Com cigarro, whisky e gelo Eu venço O meu amigo deles Brasileiro Me deu conselho, irmão Tô sofrendo mais que um passarinho na mão de uma criança Sandro Lúcio, ela te ama Tente perdoar Errar é humano Todos temos direito de um dia errar Pare e pense um pouco Pra não se arrepender Se ela tá te procurando Outra chance buscando Vale a pena rever Tênis pra cada missa Você não sabe nem um terço Por essa mulher eu já paguei o preço Foi caro demais pro meu coração Outra vez que ela volta é sempre a mesma história Me diz que é pra sempre Depois vai embora Não quero outra vez Curtir sua lidão Depois quem fica sou eu Por ela sofrendo Depois quem fica sou eu Nos botecos por ela bebendo Depois quem fica sou eu Por ela sofrendo Depois quem fica sou eu Nos botecos por ela bebendo Meu amigo Sandro Lúcio Pare de beber E volte pra essa mulher Ela te ama demais Oh, paixão Tênis pra cada missa Você não sabe nem um terço Por essa mulher eu já paguei o preço Foi caro demais pro meu coração Outra vez que eu já paguei o preço Outra vez que ela volta é sempre a mesma história Me diz que é pra sempre Depois vai embora Não quero outra vez Curtir sua lidão Depois quem fica sou eu Depois quem fica sou eu Nos botecos por ela bebendo Depois quem fica sou eu Por ela sofrendo Depois quem fica sou eu Nos botecos por ela bebendo Valeu, Dênis Braga Um abraço, São Lúcio Dênis Braga O apaixonado Quebrei a cara com você outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicada E só vivia nas baladas Que pra mim não caigou Quebrei a cara com você outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicada Que você era complicada E só vivia nas baladas Que pra mim não caigou Eu já tentei te esquecer Mas não consigo Essa paixão é vendaval É um castigo Meu Deus, o que que eu faço agora? Não sei se canto, bebo ou choro Essa paixão é um perigo Ela me pegou Ela me pegou, me segurou Eu tô assim Um cara alucinado Apaixonado por mim É dor, é desespero É tortura, é solidão Meu Deus, pra que que eu fui Me envolver com essa paixão Quebrei a cara com você outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicada E só vivia nas baladas Que pra mim não caigou Quebrei a cara com você outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicada E só vivia nas baladas Que pra mim não caigou Eu já tentei te esquecer Mas não consigo Essa paixão é vendaval É um castigo Meu Deus, o que que eu faço agora? Não sei se canto, bebo ou choro Essa paixão é um perigo Ela me pegou, me segurou Eu tô assim Um cara alucinado Apaixonado por mim É dor, é desespero É tortura, é solidão Meu Deus, pra que que eu fui Me envolver com essa paixão Quebrei a cara com você outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicada E só vivia nas baladas Que pra mim não caigou Quebrei a cara com você outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicada E só vivia nas baladas Que pra mim não caigou Que você era complicada E só vivia nas baladas Que pra mim não caigou Para mim não caigou As vezes para e me pergunto O que foi que a vida fez comigo assim? Encheu de flores meu caminho Mas sobre os espinhos não falou pra mim Nos meus sonhos inocentes Plantou a semente de um amor tão louco Mas não me disse a verdade Que a felicidade durava tão pouco Passou um redemoinho Pelo meu caminho e te levou daqui E essas águas que passaram Meus sonhos levaram nunca mais te vim Hoje lembro com saudade A eternidade que a gente jurou Pena que veio o inverno E o amor eterno quase não durou Já procurei por você Mas as cartas na mesa Acendam pra mim com sinais de tristeza Não sabem dizer se você vai voltar Ah, esse tal do destino Não foi meu amigo Brincadeira boba que ele fez comigo Te trouxe porque se era pra te levar Tênis Braga O apaixonado Nos meus sonhos inocentes Plantou a semente de um amor tão louco Mas não me disse a verdade Que a felicidade durava tão pouco Passou um redemoinho Pelo meu caminho e te levou daqui E essas águas que passaram Meus sonhos levaram nunca mais te vim Hoje lembro com saudade A eternidade que a gente jurou Pena que veio o inverno E o amor eterno quase não durou Já procurei por você Mas as cartas na mesa Acendam pra mim com sinais de tristeza Não sabem dizer se você vai voltar Ah, esse tal do destino Não foi meu amigo Brincadeira boba que ele fez comigo Te trouxe porque se era pra te levar Já procurei por você Mas as cartas na mesa Acendam pra mim com sinais de tristeza Não sabem dizer se você vai voltar Ah, esse tal do destino Não foi meu amigo Brincadeira boba que ele fez comigo Te trouxe porque se era pra te levar Denis Braga Oh, sofre-se a malvada Mudou minha vida Mudou minha vida Meu modo de ser Até meu perfume Me lembra você Já não suporto Já não suporto A sua ausência A sua recusa Sua indiferença Já não suporto A sua ausência A sua ausência A sua ausência A sua recusa A sua indiferença A sua indiferença Foi você Quem mudou a minha vida Deixei o comigo e estrutura E o meu modo de ser E hoje me encontro aqui no quarto, com essa foto 3x4, fico pensando em você E hoje me encontro aqui no quarto, com essa foto 3x4, fico pensando em você Mudou minha vida, meu modo de ser, até meu perfume, me lembra você Já não suporto, a sua ausência, a sua recusa, sua indiferença Já não suporto, a sua ausência, a sua recusa, sua indiferença Foi você, quem mudou a minha vida, mexeu com minha estrutura e o meu modo de ser E hoje me encontro aqui no quarto, com essa foto 3x4, fico pensando em você E hoje me encontro aqui no quarto, com essa foto 3x4, fico pensando em você Foi você, quem mudou a minha vida, mexeu com minha estrutura e o meu modo de ser E hoje me encontro aqui no quarto, com essa foto 3x4, fico pensando em você E hoje me encontro aqui no quarto, com essa foto 3x4, fico pensando em você Eu quero dizer a vocês, que o estado que mais gosta da música romântica brega brasileira É o estado do Belém do Pará, olá Belém, o abraço do Cristiano Neves Com os olhos rasos d'água, fiquei sozinho aqui O relógio atrasou, a hora de partir Queria ir com ela, eu não queria ficar Minha vontade era grande, de ir com ela viajar Com os olhos rasos d'água, fiquei sozinho aqui O relógio atrasou, na hora de partir Corri atrás do ônibus, tentando alcançar Ninguém me viu acenar, ninguém me viu acenando Pedindo pra parar Com os olhos rasos d'água, fiquei sozinho aqui O relógio atrasou, na hora de partir Com os olhos rasos d'água, fiquei sozinho aqui Aquele abraço do Carlos Neves pra galera que gosta de tomar aquele kisuki Simbora! Essa é a apaixonada, vai! Quando eu estou cantando Minhas canções de amor Fiquem quietos para ouvir Silêncio, por favor O som bem estou cantando A minha dor A minha solidão Estou cantando A amargura e o desprezo Que eu sinto Aqui dentro do meu coração Estou cantando Estou cantando A amargura e o desprezo Que eu sinto Aqui dentro do meu coração Eu recordo Aquela flor Que foi minha ilusão Que me esqueceu Mas ainda continua Aqui dentro do meu coração Eu recordo Aquela flor Que foi minha ilusão Que me esqueceu Mas ainda continua Aqui dentro do meu coração Por você eu fui amado Me deu calor e muito mais Eu curtia Quando a gente fazia amor De esquecer jamais Hoje eu sofro Recordando aquela flor Que foi minha ilusão Que me esqueceu Mas continua E continua Aqui Aqui dentro do meu coração Que me esqueceu Mas continua E continua Aqui Aqui dentro do meu coração Eu recordo Aquela flor Que foi minha ilusão Que me esqueceu Mas ainda continua Aqui dentro do meu coração Aqui dentro do meu coração Eu recordo Aquela flor Que foi minha ilusão Que me esqueceu Mas ainda continua Aqui dentro do meu coração Que me esqueceu 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 Essa paixão Você ganhou o mundo pra me enlouquecer. Eu nesse amor, tô grudado, feito cola, rega a gente, deita e rola. E de hoje, noite, não amecer. No seu corpo, tem o cheiro de ortelã, sua boca de maçã. Você ganhou o mundo pra me enlouquecer. O meu coração balançou, quando você me olhou, acelerou o meu peito. Os seus olhos de tanto amor, você me dominou e me pegou de jeito. Essa paixão é tão violenta, me pega e arrebenta e não me deixa ir. Você, o meu coração manda, tá bom pra caramba, não quero sair. Eu nesse amor, tô grudado, feito cola, rega a gente, deita e rola. E de hoje, noite, não amecer. No seu corpo, tem o cheiro de ortelã, sua boca de maçã. Você ganhou o mundo pra me enlouquecer. Eu nesse amor, tô grudado, feito cola, rega a gente, deita e rola. E de hoje, noite, não amecer. No seu corpo, tem o cheiro de ortelã, sua boca de maçã. Você ganhou o mundo pra me enlouquecer. Você chegou Dizendo me amar Fingia ter um grande amor para me dar Mas sem ter motivos, você foi embora Sozinho e estudando Você nunca soube O que é amor Você desprezou Quem tanto te amou Você jogou fora Um coração Que sempre te amou Foi uma ilusão Não existe amor No seu coração Foi uma ilusão Não existe amor No seu coração Edivaldo dos teclados Você chegou Dizendo me amar Dizendo me amar Você desprezou Quem tanto te amou Você jogou fora Você jogou fora Você jogou fora Um coração Que sempre te amou Foi uma ilusão Foi uma ilusão Foi uma ilusão Não existe amor No seu coração Foi uma ilusão Foi uma ilusão Não existe amor Em seu coração Foi uma ilusão Não existe amor No seu coração Esses olhos verdes Que olham pra mim Empeitam seu rosto E me deixam assim Mas esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante E tão longe de mim E esses olhos verdes Que tanto me atrai Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Mas esses olhos verdes Que tanto me atrai Não sei se esse olhar É a minha liberdade Ou a minha cruz Mas esses olhos verdes Mas esses olhos verdes Que olham pra mim A minha liberdade Ou a minha cruz Esses olhos verdes Esses olhos verdes Que olham pra mim Que olham pra mim Esses olhos verdes 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 E os olhos verdes Esses 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 olhos verdes Se inscreva no canal. 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 E... 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 Tem que ter... E... 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 Mais uma... E... 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 E...